Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem gente, hoje eu vim com o meu amor, fala oi Oi Nós íamos mostrar uma novidade pra vocês, uma novidade mais dele né Mais dele Vocês sabem né gente, Black Fighter, a gente tem que aproveitar, a gente economiza aí todo né, o ano inteirinho Pra chegar essa época que a gente economizar e comprar alguma coisinha E dessa vez, o realizado da vez foi ele Então nada melhor que trazer ele pra mostrar pra vocês e o que nós compramos meu amor Fala pra elas, o que que é isso? Uma máquina de café expresso Na verdade é uma Nespresso Latissima É aquela que você também pode fazer o leite junto, sabe aquele leite de espuminha, aquele leite de frescurinha Nós aproveitamos aí os 55% de desconto da Fast Shop e compramos E nós vamos abrir com vocês a caixinha, na verdade o Clayton E vamos mostrar pra vocês, ai palhaço, o que tem dentro da caixa E é preciosa Nós tínhamos a Douty Gusto, ai a gente vendeu a Douty Gusto E ai acabou investindo nessa Nespresso que é mais completinha né, mais cheia de coisas Então o Clayton vai abrir a caixinha aí pra vocês E ver o que tem dentro da caixa E a gente vai mostrar o primeiro teste aí pra vocês Então fica com a gente, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like do amor e acompanha no Instagram Porque vai ter muita foto de cantinho de café, se vocês gostam, sabe decoração de cantinho de café Então ó, já segue lá no Instagram Então abrindo a caixa, depois a gente vai mostrar de pertinho pra vocês, tá? Primeira coisa, vem 14 cafos de café diversos da Nespresso Olha que bonitinho Eu achei que era tudo num sabor só e não, olha que lindo Ui, tá vindo Pera aí Não dá pra virar Mas ó, deixa eu mostrar pertinho pra vocês, ó Tem assim ó Ai você pode saborear, né? E depois você vai lá e compra as cápsulas que você mais gosta Como a gente já tá acostumado a tomar Porque a gente também tem uma Nespresso daquelas né Já tem cantinho de café lá Tem vídeo aqui no canal, se eu não me engano Então a gente já tem uma Nespresso, né? Daquelas normais, tradicionais E a gente já sabe os cafés que a gente gosta Mas aqui é legal porque a gente tem a chance de experimentar outros Que tanto mais aí, meu amor? Compartimento de leite Olha que bonitinho, gente Eu adoro leite, né? Sou viciada em leite Eu queria comprar uma vaca, na verdade Eu deveria ter uma vaca Mas como eu não tomo leite desnatado Como que eu vou desnatar o leite da vaca, né? Então, esse negocinho que faz o leite ficar daquele jeitinho, sabe? Daqueles cafés caros que a gente tomou por aí E tá na caça ao tesouro ali O manual, né? Mostra aí O manual Cuidado Segura bem a sua filha mais nova Que é isso Ah, tá Esse aqui é um negocinho de gotas, né? De aparar as gotinhas Não, na verdade É isso mesmo E pra deixar a caneca mais alta Porque você pode usar uma canequinha pequenininha, né? Uma xiquirinha pra fazer café Ou É... Pra fazer café com leite e tal, né? Lá de maquiato Maiorzinho Aí você não precisa usar esse suportezinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês de pertinho Ai, o manual Isso Tem uns papéisinhos Manualzinho Outro manual O fio dela É pretinho Dessas três pontinhas Achei de ser do gordinho Ah, é do gordinho Deteste essa entrada gordinha aqui Que tem que ser sempre um adaptador Esse é o recipiente de água Recipiente de água aqui atrás Quanto será que cabe? Não sei Quanto a água cabe Mas cabe bastante Cabe mais do que da tradicional E mostra ela assim de frente Ó, gente Levanta ela Pras meninas verem Olha que linda, gente A gente optou por essa cor Tem uma outra cor também Que é um cremezinho É um creme não Tipo um cor de chocolate, né? Meio marronzinho Na verdade não tinha lá na loja Que a gente comprou Mas esse clarinho Achei mais elegante Mais chique E aí aqui assim na frente, ó A gente encaixa o O negocinho de colocar o O dispenserzinho de leite Ela é toda digital Aqui em cima, ó Vira aqui, meu amor Eu vou mostrar de perto pra vocês Lá na hora que eu colocar No cantinho, tá vendo? Tem as opções aqui Eu vou montar ela lá No meu cantinho Não sei se vai ser Um novo cantinho do café Ou uma segunda opção De cantinho do café E aí eu mostro pra vocês E o Cleiton tá aqui Todo encantado Tá abrindo? É negocinho de Guardar a cápsula Quando você Guarda a cápsula Faz o café Não Não é guardar a cápsula Guarda a cápsula Que é Dispenser de cápsula É, isso aí É, nós é chique Nós somos pobres Nós somos Cheats Foi aí, meu amor Então eu vou mostrar pra vocês Lá no cantinho Que ela vai ficar E vamos fazer um teste Pra ver se realmente Vale a pena Se fica saboroso Vem com a gente Bom, além das cápsulas Que eles já dão Pra gente provar, né Que é as que eu mostrei pra vocês De 14 opções, né Que vem na caixinha Aqui coloridinha Se você comprar A máquina da Nespresso Se eu não me engano Até o dia 20 de janeiro Você ganha 150 reais Pra escolherem cápsulas Cápsulas Da loja da Nespresso Como a gente tava num shopping Que já tem uma loja A gente já passou lá E já escolheu, né As nossas cápsulas preferidas Como a gente já tem uma Nespresso A gente tem noção Mais ou menos Do que a gente gosta Então a gente pegou Essa caixinha aqui De Nicarágua Tá Eu não sei explicar Os sabores pra vocês Mas assim Lá na loja Dá pra fazer degustação Então aí você consegue Tipo Que nem tinha uma cápsula Que ela é linda Eu gosto muito de comprar Também pela belezinha Da cápsula Mas era horrível o sabor Então tipo É legal você experimentar Então por isso Que tem a degustação lá A gente pegou Essa aqui também Que é a Caramelito Variations A Ciacatino Variations Eu não sei se é assim Que fala, tá gente É o que tá escrito aqui Se não for Vocês me pegam aí Essa roxinha aqui Que eu gosto bastante Eu acho ela bem forte É Arpegio Já comprei dela Da outra vez A Vanilho Variations Também Essa aqui eu gosto bastante Que ela tem Um toquezinho De Vanila E pra finalizar Essa série especial Que eles estão lá Que é Almande Almonde Cake Flavorete Não sei se é assim Que fala Eu não falo Em inglês Mas lá tem como Você fazer a degustação Então você vai olhar Ver se é uma que você gosta mais Uma que você gosta menos Então nós já aproveitamos E já pegamos O nosso 150 reais Então é o que valeu A essas 6 caixas Cada caixinha Vem com 10 cápsulas Então temos 60 cafés aí Ao longo do caminho E as cápsulas lá A caixinha com 10 Valiam de 22 A 25 A 29 reais Geralmente 29 São séries especiais É lançamento deles Que nem essa aqui Tinha outros lançamentos também Mas eu não gostei do sabor Nem eu nem o Cleita A gente provou E na hora Não gostamos Esse aqui foi o mais saboroso mesmo E foram essas as nossas escolhas E aproveitamos Já trocamos o nosso voucher Bom pessoal Já colocamos a máquina Aqui nesse buffet da sala Provavelmente ela vai ficar aqui Mas fiquem tranquilas Que depois eu vou compartilhar Com vocês Tudo bonitinho O cantinho do café Como vai ficar aqui Mas já higienizamos Todas as peças da máquina Todas as pecinhas O dispenser de leite O dispenser aqui de água Já lavamos E a gente já encheu de água Muito simples de tirar Gente É só puxar aqui pra cima E pra trás Dá pra tirar rapidinho Já colocamos a água E o Cleito vai mostrar pra vocês Porque tem todo um sistema Antes de começar de usar Tem que fazer um sisteminha aí Três vezes Pra poder limpar Todos os caninhos de dentro E tal Ele vai mostrar pra vocês Como que faz Isso Aí a gente aperta Esse botãozinho aqui O do meio Que é café longo Aí você espera Alguns segundinhos Só pra que ele possa Tá reiniciando Né? O sistema dela Aí você faz a seleção Aí ela vai fazer a limpeza Você tem que fazer Essa limpeza Três vezes E tem que ser Na opção longo Tá, gente? Coloquei um copo qualquer ali Bom, fiz uma vez Ainda cabe mais um Dá pra fazer de novo? Dá pra fazer de novo Vamos lá Seleciona longo Como já tá aquecida, né? Foi mais rápido Vamos fazer a terceira vez Bom, gente Agora a gente vai fazer um café expresso aqui Pra fazer o teste Então vamos lá Só levantar aí, ó Colocar a cápsula Na posição que tá indicando ali Tá vendo, ó? Abaixar Fechar E escolher a opção que você quer Curto ou longo Vamos fazer aqui Um café curto Prontinho Só adoçar e tomar Ele pinga um pouquinho, ó Mas normal Mas tem um dispenserzinho ali, ó Não tem problema Porque se cair É só lavar o dispenserzinho Agora é só tomar esse cafezinho Isso É importante falar que Assim que ela termina o ciclo Como ela é automática Ela desliga Desliga sozinho Desliga sozinho Tirar ele aqui Pode tomar E aí, gente Vocês devem estar se perguntando Cá, mas e aqui? Cadê o dispenser de leite? A gente tirou ele Porque a gente já colocou leite Já lavou Já colocou leite Mas É só abrir aqui, ó E a gente vai colocar ele agora Pra fazer uma opção Do café com leite Que foi, assim, né O que a gente quis mesmo Da cafeteira Então é só abrir ali a portinha Da esperança Enfiar o dispenserzinho Ele fica assim, ó A gente já colocou o leite aqui Na medida, né Certinho Aí você tira esse dispenser, ó Na verdade Você não precisa nem tirar Do local É só arrastar, tá vendo, ó Você arrasta Coloca uma caneca aí Da sua preferência Arrasta o biquinho Na verdade, gente Isso não é uma resenha A gente não tá ensinando nada A gente só tá Testando junto com vocês O que a gente Leu no manual Tá? Então, assim Se tiver alguma coisa errada A gente vai aprendendo com o tempo E se vocês souberem Mais alguma dica Deixa aqui nos comentários Porque é dica boa É dica compartilhada Então Agora vamos fazer Pra fazer a parte de leite, ó Tem que apertar aqui Na terceira Põe a cápsula, né, meu amor? Isso Pra descer a cápsula anterior Que usou, né? Isso a gente esqueceu de falar A gente Vamos supor Se usou Não quer mais Vai lá Faz assim A cápsula vai descer lá Pro reservatório Que depois eu mostro pra vocês Aí você fecha Pronto Deixa aí pra próxima Utilização Então Como a gente vai fazer o outro agora É só colocar a cápsula de novo Meu bem Uma coisa importante Referente ao leite Tem dois níveis de leite É tanto leite para caputino Tem o nível O primeiro nível Como tem o leite Como batido Aí você escolhe Qual que é o nível Que você vai querer Pra que você possa fazer o café Lembrando que Sempre vai fazer Primeiramente o leite Depois que terminar o ciclo do leite Vai começar o ciclo do café Então Fecha aí Agora aperta lá Na parte do Tá piscando ali, gente Sai muito quente Olha a fumaça, gente Tá piscando ali, gente Tá piscando ali Tá piscando ali Então Tchau 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 Ó, já fez o leite, a quantidade que tem que ser, ó E agora automático Dei o café E pronto, é só adoçar e tomar Ó, pessoal, toda vez que a gente usar esse dispenserzinho de leite Vai acender essa luzinha aqui, ó Que é de clean, que é pra limpar, tá? Então, você tem que tirar toda essa pecinha aqui e desmontar ela É só apertar um botãozinho que tem aqui do lado E aí você lava todo esse dispenser normalzinho e volta pro lugar para o próximo uso As cápsulas Quando você abre, a cápsula desce lá pro fundo Aí você fala, onde vai essa cápsula? Tem uma gavetinha aqui, ó Abre aqui, meu irmão Tá vendo, ó? As cápsulas ficam todas armazenadas ali Inclusive, a Nespresso, eles têm um trabalho Que você guarda as cápsulas dentro de um saquinho Que eles dão reciclável E aí você vai guardando, vai guardando, depois leva lá E eles têm uma maneira de reciclar essas cápsulas, tá? Você não ganha nada com isso, mas você ganha ajudando o planeta E é o que já tá de bom tamanho, né? Então, volta ali, ó A caixinha E assim, gente Essa, na verdade, são só as primeiras impressões, tá? Nos vlogs do dia a dia Eu vou mostrando pra vocês mais ou menos como vai utilizando Porque ela ficou bem sujinha aqui A gente vai se adaptando Pra gente também é tudo muito novo, né? Então, assim, a gente tá abrindo e usando junto com vocês Se a gente tá fazendo alguma coisa errada Não sei A gente vai aprendendo com o tempo E com as dicas de vocês Então, a princípio é isso, tá? Deixa eu voltar aqui com o Cleiton Bom, pessoal, a princípio é isso A gente vai tomar aqui nossas bebidas Nossa, muito quente Tá quente? Uhum Tá ótimo Você é muito alto pra eu fazer assim com você A princípio é isso, tá? Eu vou ficar em mim porque eu tô falando com vocês A gente vai fazendo uso aí durante a vida, né? Mas a gente só queria compartilhar com vocês Mais essa benção que Deus nos proporcionou, né? Fruta de trabalho, gente É trabalho, é trabalho, aqui nada vem fácil Como não vem fácil aí pra vocês do outro lado Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não foge, volta aqui Pra você se despedir O homem tímido que aceitou gravar o vídeo, né? Porque é dele, é a cafeteira na gente É isso aí Né? Com certeza Agradece Obrigado Pede pra elas se inscreverem Se inscreve no canal, hein? Acompanha no Instagram Acompanha no Instagram, hein? No Instagram Instagram E deixar o like do amor Deixa o like do amor aí E é isso aí, gente, tá? Então, se vocês souberem alguma dica Fala pra gente, por favor Porque a gente tá aprendendo também Vai aprender junto com vocês E eu vou mostrando no dia a dia Então é importante que você se inscreva Pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau Fala tchau, baby Tchau 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 Tchau